Como igreja, nós iniciamos o ano desde abril com uma campanha de leitura da Bíblia no ano. Fazemos isso todo ano. Esse ano nós decidimos começar no mês da Escola Bíblica Dominical, abril. E decidimos então ler Velho e Novo Testamento paralelamente. Três capítulos do Velho Testamento de segunda a sexta, de segunda a sábado e domingo cinco capítulos do Novo Testamento. Ao mesmo tempo decidimos iniciar na Escola Bíblica Dominical o estudo da Bíblia livro por livro. Estamos lendo e estudando a Bíblia. Hoje estudamos o livro de Salmos. Se você não é aluno da nossa Escola Bíblica, você precisa ser, porque a gente está estudando a Bíblia. Hoje estudamos o livro de Salmos, classe de adolescentes, jovens e adultos, livro de Salmos, da Escola Bíblica Dominical. E ao mesmo tempo nas pregações a gente tem abordado a Palavra de Deus, livros da Palavra de Deus. Pela manhã estamos numa campanha de missões estaduais. O nosso desafio é plantar igreja em todas as cidades do Piauí. Faltam 25 cidades. Ainda faltam 25 cidades. Hoje pela manhã o pastor Jair compartilhou conosco esses desafios e falou também da viagem que ele fez a algumas das nossas congregações que estão no sudeste do Piauí, na divisa de Pernambuco. E à noite nós temos iniciado já pregando, pregamos no livro de Abacuque e entramos no livro de Sofonias. Domingo passado foi o pastor Augusto que iniciou o livro de Sofonias, capítulo 1. O profeta Sofonias é o profeta do dia do Senhor. É o profeta que alerta o povo de Judá para o encontro com o Senhor e a prestação de contas. Esta foi a mensagem de domingo passado através do pastor Augusto. A expressão dia do Senhor ou o dia do Senhor é uma expressão presente em toda a Bíblia do Velho ao Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Isaías 13, versos 6 e 9. Isaías diz assim Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Ezequiel continua com a mesma mensagem, porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. Ezequiel 30, verso 3. O profeta Joel tem a mesma mensagem em Joel 1, 15, 2, 11, 3, 14. A mensagem é Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? Multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Profeta Amós, da mesma maneira. Amós, capítulo 5, versos 18 e 19. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. É como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando na sua casa, encostasse a mão na parede e o mordesse uma cobra. Para Amós, o dia do Senhor seria terrível e não haveria escapatória de ninguém. Ele faz uma metáfora da situação. Ele diz, é como se o homem encontrasse então com um leão e ele fugisse do leão, desce de cara com o urso e corresse do urso, entrasse em casa, fechasse a porta e, tão cansado, encostasse a mão na parede e uma víbora na parede lhe morderia. Não há escapatória. Essa é a mensagem. O dia do Senhor indica que todos nós, homens individualmente, as nações, daremos conta. Todos nós, um dia, estaremos frente a frente com o Senhor. O dia do Senhor indica que esse mundo, essa história que nós conhecemos, terá um fim. É a mesma mensagem que vem para o Novo Testamento. Só que enquanto a mensagem do Velho Testamento, o dia do Senhor, se referia quase sempre a uma prestação de juízo imediata, que é isso que diz o livro de Sofonias. No Novo Testamento, o dia do Senhor aponta para a vinda de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 20. E quando a multidão pergunta, o que faremos? A multidão, chocada com a mensagem, pergunta, o que faremos, varões? E a resposta de Pedro é essa. E ele vai dizer assim, naquele dia, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Paulo escreveu nos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 e 3. Ele diz, porque vós mesmo sabeis perfeitamente, que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A mesma mensagem do Velho Testamento. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versos 9 e 10. Diante da situação, de tanto se falar no dia do Senhor. E alguns começarem a dizer, ah, esse dia não vem, está demorando demais, não vai acontecer. Pedro tem uma resposta muito específica. Ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. E os elementos ardendo se dissolverão. E a terra e as obras que nela há serão todas destruídas. Você acha que o dia do Senhor está demorando? Pois é, a Covid nos deu um aviso. Muita gente despertou. Achava que não tinha nada. Era fake news de crente. Invenção de crente. Aí só veio um viruzinho. Muita gente disse, é, parece que o negócio vai pegar. Pois é. Pedro diz que aqueles que acham que está demorando, ele diz, vocês não estão entendendo. A demora é porque Deus não quer que você se perca. A demora é porque Deus está lhe dando uma chance. A demora é porque Deus é longânimo e misericordioso e está lhe dando a oportunidade de arrependimento. Mas é preciso que entendamos que o dia do Senhor é dia de prestação de contas. É dia de juízo. E a Bíblia diz que ele virá repentinamente. E ninguém escapará. Nem o povo de Deus escapará. Abacuque, por exemplo, que foi um profeta contemporâneo de Sofonias. Ele questionou ao ver o povo que se dizia povo de Deus. Pecando, em corrupção, enganando, mentindo. Abacuque se questiona e questiona a Deus. Senhor, como é que isso acontece com o povo que diz que é povo do Senhor? E então o Senhor vai dizer ao profeta que ele vai levantar um povo para castigar o seu próprio povo. Mas quando o profeta então não entende isso. O Senhor vai dizer que haverá um dia de juízo. Um dia do Senhor também para aqueles que estavam fazendo o seu povo sofrer. O profeta Sofonias traz a mesma mensagem. No capítulo 1º de sua profecia. O juízo ou o dia do Senhor é voltado para o povo de Judá e Jerusalém. Aquele povo que se dizia povo do Senhor. E quando ele inicia a sua profecia no capítulo 2. Ele inicia ainda falando do povo de Judá. E aqui eu queria fazer uma reflexão com você. Pensa bem. Às vezes a gente se esconde atrás de uma placa de igreja. Às vezes a gente se esconde atrás de um ritual de igreja. Por exemplo, batismo. Ceia. Às vezes a gente se esconde atrás de algo que nós fazemos como boas obras. Ajudar alguém. E a gente acha que está criando uma capa de proteção. Um escudo de proteção. Nós achamos que esses rituais. Essas coisas que nós fazemos. Eles vão nos livrar no dia do Senhor. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Presta atenção. Porque isso não fui eu que disse. Já era o profeta Abacuque dizendo. Já era o profeta Sofonias repetindo. O dia do Senhor ninguém tem escapatório. Onde é que está a sua confiança? Tem gente que acha que é predestinado. Ah, eu fui predestinado. E aí o predestinado. Oh, predestinado. Cria juízo, meu irmão. Cria juízo. Porque o sujeito acha que é predestinado. Ele age como ímpio. Eu conheço muitos predestinados. Porque eu chego na casa deles. A primeira coisa que eu encontro é uma adega. Aí eles dizem que não. Mas é porque isso não faz mal. Não tem problema nenhum. Age como ímpio. Reage como ímpio. Pensa como ímpio. Quer agradar a sociedade como ímpio. E aí acha que é predestinado. Cuidado, predestinado. Porque o juízo vem. O dia do Senhor não vai lhe poupar. Porque você acha que é predestinado. Quem te garantiu essa predestinação? Oh, filho do Senhor. Os fariseus do tempo de Jesus. Achavam isso. Eram seguidores da lei. Liam tudo. Guardavam tudo. Calculavam até o que tinha que caminhar. Ou deixar de caminhar. O peso que tinha que carregar. Ou não. Aí Jesus vai os chamar de sepulcros caiados. Jesus vai dizer que eles estavam exigindo dos outros e não cumpriam nada. Então a justiça ia começar com eles. O apóstolo Paulo nos adverte. Primeiro os Coríntios 9 e 27. Quando ele fala dele mesmo. Ele diz. Eu esmurro o meu corpo. E faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros. Eu não venha a ser reprovado. Eu. É Paulo que está dizendo isso. Paulo dizendo dele mesmo. Ele dizendo. Eu sei que o dia do Senhor vem. Eu sei que o juízo virá. Eu não quero ser reprovado. Então eu esmurro o meu corpo. Eu submeto ao meu corpo. Como meu escravo. Para que eu não seja condenado. Naquilo que eu preguei para os outros. Oh meu irmão. Você acha que só porque você é da igreja. Que repete alguns textos bíblicos. Carrega a bíblia embaixo do braço. Isso vai livrar você. Você acha que porque você prega para os outros. E não vive o que prega. Vai resolver para você. A mensagem de Paulo aos Romanos é muito clara. Romanos capítulo 2 versos 1 a 6. Ele diz assim. Portanto você que julga os outros. És indesculpável. Pois está condenando a si mesmo. Naquilo que julga. Visto que você julga. E pratica as mesmas coisas. Sabendo que é o juízo de Deus. É contra os que praticam tais coisas. Assim. Quando você. Um simples homem. O julga. Mas pratica as mesmas coisas. Pensa que escaparás o juízo de Deus. Acorda meu irmão. Acorda. Você acha que só pelo fato que você foi batizado. Você acha que só pelo fato que você é filho do Padre. Você acha que só pelo fato de que. A sua família tradicional da igreja. Tem avô. Tem bisavô. Tetravô. Você acha que só por isso. Dá a você o direito de. De pecar naquilo que condena dos outros. Você acha que só por isso. Dá direito a você. Deus dá para você um bônus de pecado. Paulo diz. Olha não adianta. Porque se você faz aquilo que condena. Você mesmo será condenado. E ele continua. Ou será que você despreza as riquezas da bondade. Da tolerância. Da paciência de Deus. Não reconhecendo que é bondade dele. Para lhe levar ao arrependimento. Espera aí irmão. Espera aí. Espera aí. Lê isso com calma em casa. Já que você está em casa. O que a palavra está dizendo. É que. O senhor está sendo tolerante. Mas não é que ele está concordando com o seu erro. O senhor está sendo tolerante. É porque ele está. Lhe dando oportunidade. De arrependimento. É porque ele está. Exercendo a riqueza da sua bondade. E paciência. Paulo continua. Contudo. Por causa da sua teimosia. E do seu coração obstinado. Você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu julgamento. Deus retribuirá a cada um. Conforme o seu procedimento. Entendeu? É simples. Deus está dando oportunidade. Deus está aguardando você se arrepender. E você está achando que Deus está concordando com o seu erro. Você está achando que Deus está abençoando a sua vida com o seu pecado. Então Paulo está dizendo. Quando você demora, demora, demora. Diz que você está ficando com o coração cheio de teimosia. Coração obstinado. E você está acumulando ira. Para o dia do Senhor. Bom, isso só foi uma introdução para você entender. Quando Sofonias diz que o juízo, o dia do Senhor, virá. Sobre Jerusalém e Judá. Que era considerado o povo de Deus. Capítulo 2. Ele inicia exatamente aí. Mostrando que o povo que se dizia de Deus. Era o primeiro a ser chamado a mudar de procedimento. Mas o profeta também mostra no capítulo 2. Que o dia do Senhor vai alcançar todas as nações. Ele faz uma lista das nações que estão em volta do povo de Israel. E depois ele vai buscar a mais poderosa da época. Que era Nínive, a capital da Síria. Então, já que estamos aí. Abra a sua Bíblia para Sofonias 2. Diz o texto. Congregai-vos, sim. Congregai-vos, ó nação sem pudor. Antes que o decreto produza efeito. E o dia passe como uma pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Que têm disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza será desamparada. E Asquelon assolada. Asdode ao meio-dia será expelida. E Ecron desraigada. Ai dos habitantes da borda do mar. Da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos destruirei sem que fique sequer um habitante. E a borda do mar será de pastagens. Com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Pois o Senhor, seu Deus, os visitará. E os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moab. E os ultraje dos filhos de Amon. Com que escarneceram do meu povo. E se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel. Tão certo como eu vivo. Moab será como Sodoma. E os filhos de Amon como Gomorra. Campo de urtigas. Poço de sal. E desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará. E o restante da minha nação os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba. Porque usaram de escárnio. E se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor se mostrará terrível contra eles. Pois aniquilará todos os seus deuses. E adorará Luão. Cada um desde o seu lugar. Todas as ilhas das nações. Também vós, ó Etíopes, serei mortos pela minha espada. Ainda ele estenderá a mão contra o norte. E destruirá a Assíria. E fará de Nínive uma desolação. Terra árida como deserto. E no meio dela se deitarão. Manadas de todas as feras do campo. E aloja a Sião nos seus capteis da tela dela. Tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves se ouvirá nas janelas. E haverá desolação nos limiares. Pois ele tem posto a descoberto a obra de cedro. Esta é a cidade alegre. Que vivia em segurança. E que dizia no seu coração. Eu sou. E fora de mim não há outra. Como se tem ela tornado em desolação. Em covil de feras. Todo o que passar por ela. Assobiará. E balançará. Balançará. A mão. Um texto. De juízo. Eu quero que você considere comigo esse texto. E eu sei que nós poderíamos abordar vários aspectos aqui. Mas eu quero abordar com você apenas dois aspectos. Primeiro. As razões do juízo. O segundo. As recomendações de Deus para evitar o juízo. Ou para escaparmos do dia do Senhor. Quais as razões do juízo. Veja que. O profeta começa com um povo que se chamava povo de Deus. Mas. Ele depois faz uma lista. De todas as cidades em volta. E depois ele vai buscar a Síria. Que era a Nínive. A capital da Síria. Que era o império que dominava o mundo naquela época. Agora se você perguntar. Quais as razões disso. Por que que Deus estava falando de um dia do Senhor para aquelas nações. Por que que Deus estava falando de um dia do Senhor para o seu povo. Por que que Ele estava falando de um dia de juízo. Qual a razão disso. Eu poderia destacar várias. Mas eu quero destacar só uma. Que é muito presente no texto. A arrogância. Veja que o profeta aponta. Todas as cidades. Todos os povos em volta de Judá. Mas Ele termina com aquela que era considerada imbatível. Nínive. Olha a lista. Acompanhe aí no texto bíblico. Gaza. Ascalon. Adode. Ecron. Canaã. Moab. Amon. Etiópia. E por fim. A grande Nínive. Capital do Império Assírio. Veja que a razão principal. De Deus falar do dia do Senhor. De Deus falar do juízo. É exatamente a arrogância. Não só de Nínive. Mas de todos aqueles povos. Veja o verso 8. Eu ouvi o escárnio de Moab. E os ultraje dos filhos de Amon. Com que escarneceram do meu povo. E se engrandeceram. Contra o seu termo. Verso 10. Mas isso terão em recompensa. Da sua soberba. Porque usaram de escárnio. E se engrandeceram. Contra o povo do Senhor dos Exércitos. Veja o verso 15. Esta é a cidade alegre. Está falando agora de Nínive. Está falando da grande capital da Síria. Aquela que era considerada intocável. Aquela que era considerada toda poderosa. Esta é a cidade alegre. Que vive em segurança. E dizia no seu coração. Eu sou. E fora de mim. Não há outro. Como ela tem se tornado. Em desolação. Em covil de feras. Todo o que passar por ela. Assobiará. E balançará a mão. No sentido de dizer. Acabou a cidade. Veja bem. O destaque do Senhor. Para trazer juízo. Para trazer o dia do Senhor. Sobre aquelas nações. Era a arrogância de todas elas. Nínive chegava a dizer. Eu sou. E fora de mim. Não tem outro. Eu não sei se você lembra. Mas quando o Senhor mandou Moisés. Libertar o povo. Da escravidão no Egito. Moisés ficou em dúvida. E perguntou. Senhor. Quando eu chegar lá. Para falar com o povo. Eu vou dizer. Quem me mandou? Quem me mandou? A resposta do Senhor. Foi assim. Êxodo 3.14. Respondeu Deus a Moisés. Eu sou. O que sou. Disse mais. Assim dirás. Aos olhos de Israel. Eu sou. Me enviou. A voz. Observe. Que. A arrogância. De Nínive. Era tal. Que ela pegou. O nome do Senhor. Para ela. Ela usou. O nome. Que o Senhor. Usou para ele. Para dizer. Dela mesma. Eu sou. E além de mim. Não há ninguém. Quando eu olho. O Deuteronômio. 32. Verso 39. O Senhor. Diz assim. Vede agora. Que eu. Eu sou. E não há outro. Deus além de mim. Nínive. Usou a mesma expressão. Que Deus usava. Para o povo de Israel. Falando dele. Ela usou. A mesma expressão. Tal era. A sua. Arrogância. É preciso. Que a gente. Entenda. Que a arrogância. A altivez. Traz. Juízo. Do Senhor. Porque Deus. Não suporta. Ninguém pode achar. Que é. Ninguém pode achar. Que pode tudo. Ninguém pode achar. Que é invencível. Ninguém pode ser. Arrogante. E prepotente. Ninguém pode ser. Soberbo. Porque se for. Terá. O juízo. De Deus. Eu vou voltar a falar. E eu sei. Que muita gente. Não quer mais. Nem que eu fale. Em pandemia. Mas eu não tenho. Como não falar. E eu vejo. Que essa pandemia. Como Josias orou. Um inimigo invisível. Tão pequeno. Que a olho nu. A gente não vê. Mas botou. Os arrogantes. Os prepotentes. Desse mundo. Para se trancar. Em casa. E usar. A hashtag. Fique em casa. Fique em casa. Prepotentes. Desse mundo. Desse mundo. O Senhor. Usou. Um bichinho. Tão pequenininho. E vocês. Bateram em retirada. É preciso. Que você. Entenda. Que Deus. Não tolera. A arrogância. Deus. Não tolera. A soberba. Deus. Não tolera. A prepotência. Lembra. O de Nabucodonosor. Grande líder. Do passado. Em Jeremias. 27. Verso 6. Palavra diz. E agora. Eu entreguei. Todas as terras. Na mão. De Nabucodonosor. Rei da Babilônia. Meu servo. Deus pegou. Um homem lá. No império. Babilônio. Não era crente. Mas Deus o usou como instrumento. Para castigar o próprio povo de Deus. Que era desobediente. E Deus o chama de. Meu servo. Não era crente. Mas Deus o usou como servo. Mas quando ele domina tudo. Quando o império cresce. Quando o poder. Sobe a sua cabeça. Nabucodonosor. Passa a ser prepotente. E arrogante. Olha o que ele vai dizer. Falou o rei e disse. Não é esta grande Babilônia. Que eu edifiquei. Para morada real. Pela força do meu poder. Pela glória da minha majestade. E quando então aquele rei. Que Deus chamou de servo. Começou a ser prepotente. E arrogante. Deus exerceu juízo sobre ele. Se você olhar o capítulo 4 de Daniel. Versos 30 a 32. Está ali o registro. Ainda estava a palavra na boca do rei. Quando caiu. Uma voz do céu. A ti se diz. Ó rei Nabucodonosor. Passou de ti o reino. E serás expulso do meio dos homens. E a tua morada será com os animais do campo. Fartião comer erva como os bois. E passasse-se a um sete tempos sobre ti. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E dá a quem quer. Sabe o que aconteceu? Aquele rei prepotente. Que abandonou o Senhor. E achou que ele era alguma coisa. Deus o fez enlouquecer. E ele passou a agir como animal. A comer grama. Durante sete anos. Nabucodonosor virou bicho. Sete anos. Até se arrepender. Até mudar de atitude. Daniel 4.33 Na mesma hora. A palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. E foi expulso do meio dos homens. E comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Até que lhe cresceu o cabelo. Como as penas de águia. E as suas unhas como a das aves. Deus só tirou a maldição de sobre ele. Quando ele entendeu que não era nada. E aí diz o texto. Mas o fim daqueles dias. Eu Nabucodonosor. Levantei aos céus meus olhos. E voltou a mim o meu entendimento. E eu bendice o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio. É um domínio sempre eterno. E o seu reino é de geração a geração. E todos os moradores da terra. São reputados em nada. E segundo a sua vontade. Ele opera no exército dos céus. E entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Nem lhe dizer. Que fazes? Gente que acha que não veio do pó. Gente que pensa que não voltará para o pó. Gente que pensa que a sua carne não vai ser devorada pelos vermes. Gente que acha que é alguma coisa. E foi isso que aconteceu com aquelas nações. Em volta de Judá. Achavam que era alguma coisa. E Nínive então começou a dizer que ela era. E ela se bastava. Lembram da igreja de Lá Odisseia. Apocalipse capítulo 3. Versos 14 a 22. Aquela igreja que o Senhor fala com o seu anjo. O seu pastor. E o Senhor diz que ela era uma igreja que nem era fria. Nem era quente. Era uma igreja que era morna. E o Senhor estava para vomitá-la. Porque não aguentava mais aquela igreja. Mas ela não. Ela achava que era. Ela achava que era. Era prepotente. Era arrogante. O texto diz assim. Porquanto dizes. Rico sou. E estou enriquecido. E não tenho falta de nada. Deixa eu olhar para você. Olha para mim aí nessa tela. Você não é arrogante assim não. Você não é daqueles que acham que não tem falta de nada. Não precisa de nada. Você não é daqueles que acham que quem segue a Deus é besta. É pobre. É inculto. Você não é daqueles que acham que você que é culto. Você que tem dinheiro. Não precisa de nada. Você não é arrogante assim não. Porque se for. Deus vai prestar conta contigo. Se você for assim. Te prepara. Porque vai chegar a hora que. O teu dinheiro não vai resolver nada. A tua sabedoria. O teu PHD. Pós PHD. Vai para o buraco. Para a sepultura. O que Deus diz daquela igreja? O Senhor vai dizer assim. Tu não sabes que és um coitado. E miserável. E pobre. E cego. E nu. Pois é. O Senhor está dizendo. Para aquela igreja. Que achava que era tudo. Para aquela igreja. Que achava que podia. Que era rica. Que era uma bastarda. E não precisava de nada. O Senhor está dizendo a ela. Você não sabe. Que é miserável. Coitada. Pobre. Cega. Nú. Não tem nada. Eu tenho muito receio. Irmãos. De quando a gente é igreja. E começa a achar. Que a gente é. Alguma coisa. Que a gente pode. Alguma coisa. Eu fico muito preocupado. Com a igreja. Quando a gente acha. Que o nosso dinheiro resolve. Que entre nós. Os irmãos. A gente fala com um. Fala com outro. E resolve. Eu fico muito preocupado. Quando a gente esquece. Que nós não somos nada. Que só quem resolve. De fato. É o Senhor. Eu fico muito preocupado. Com gente. Que acha. Que é dono de tudo. E que pode tudo. E não descobriu ainda. Que é. Um coitado. Miserável. Pobre. Cego. E nu. Sabe o que Deus disse. Para aquela igreja. Sabe o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus vai dizer assim. Eu estou a porta e bato. Ele estava fora da igreja. Aquela igreja. Que parecia tão rica. Tão poderosa. Que se achava. O Senhor estava fora dela. Estava batendo na porta. E dizendo. Espero que ouça. E abra a porta. Então entrarei. E se arei com ele. E ele comigo. Como é que você tem se visto. Diante de Deus. Como é que você tem se olhado. Diante do Senhor. Você acha que é. Você está como Nínive. Dizendo. Eu sou. E fora de mim. Não tem outro. Todo homem arrogante. É abominação ao Senhor. Certamente. Não ficará impune. Provérbios 16. Verso 5. Todo homem arrogante. É abominação ao Senhor. Sofonias mostra exatamente isso. Ao povo de Judá e as nações em volta. Ele faz ver que o dia do Senhor viria. E o Senhor ia acabar com aquela arrogância. Então ele aconselha especialmente ao povo que se dizia povo de Deus. Ele aconselha especialmente ao povo de Judá. A que evitem o dia do Senhor. A que evitem o juízo do Senhor. Como? Como? Como fazê-los? Verso 1. Verso 1. Ele diz assim. Concentra-te e examina-te. Concentra-te e examina-te. Aí eu lembrei do futebol. É assim. Vai ter um jogo. Fla-flu. Santos e São Paulo. Santos e Corinthians. Pois é. Aí o time vai fazer o quê? Concentrar-se. Antes do jogo. Ele se tranca. Para avaliar. Para pensar. Para ver o que falta consertar. É isso que o Senhor está dizendo ali para o seu povo. Concentra-te e examina-te. Paulo quando escreveu aos Coríntios. Ele diz assim. Segundo os Coríntios 3. 13 e 5. Examinem-se. Para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Meu irmão. Jesus nos manda. Antes de tentar tirar a trave do olho do outro. Tirar o cisco do nosso. Examine-se. Antes de olhar e achar que o outro é arrogante. Quem sabe é você que é. Examine-se. Quando a igreja em Coríntios ia participar da ceia. E nós lemos esse texto cada vez que celebramos a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz. Se nós nos julgássemos a nós mesmos. Não seríamos julgados pelos outros. Primeiro os Coríntios 11.31. O profeta Ageu faz uma chamada. A que nos examinemos diante do Senhor. Ageu capítulo 1. Versículo 5 a 7. Ele diz. Considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito. E colhido pouco. Comeis. Mas não vos fartais. Bebeis. Mas não vos saciais. Vestir-vos. Mas ninguém se aquece. E o que recebe salário. Recebe-o para meter num saco furado. Assim diz o Senhor. Considerai os vossos caminhos. Examinai-vos. Meu irmão está tudo dando errado. O saco está furado. O dinheiro não rende. Bebe. Mas não mata a sede. Come. Mas a fome continua. Está tudo assim. Examine-se. O dia do Senhor vai vir. E o conselho do Senhor é. Examine-se. Lembra do filho pródigo. Pede a herança do pai. Pede o dinheiro do pai. Vai para fora de casa. Gasta tudo. Mas quando ele chega no fundo do poço. Ele examinou-se. E o texto diz assim. Caindo em si. Quando ele percebeu que não era nada. Quando ele percebeu que ele foi arrogante com o seu pai. Que ele ultrajou o pai. Então ele cai em si. E ele vai dizer. Eu vou para meu pai. E eu vou dizer a ele. Que eu não sou digno de ser filho. Arrependimento. Arrependimento. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes. A palavra foi. Arrependei-vos. E cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Esta é a mensagem de Sofonias. Quando ele dizia que o dia do Senhor estava chegando. Que todos dariam conta. Então ele diz ao seu povo. Examine-se. Mas ele também disse assim. Versículo 3. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Examine-se. Veja os seus erros. Veja as suas falhas. Arrependa-se. Mas agora busque ao Senhor. Arrependimento sem o Senhor não resolve. Isaías alerta. E ele diz. Buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar. Invocai-o. Enquanto está perto. Sabe o que ele está dizendo? Que eu preciso buscar o Senhor. Mas ele diz que é enquanto. Enquanto. Então haverá um tempo. Que eu não vou mais poder buscá-lo. Haverá um tempo. Em que eu não posso mais invocá-lo. Haverá um tempo. Em que não haverá mais. Como eu o encontrar. Talvez você. Nesse tempo. Vai estar tão ocupado. A sua agenda estará tão cheia. Que o dia do Senhor vai chegar. E você. Não teve tempo de buscar o Senhor. Haverá um tempo. Em que o Senhor. Não será buscado. Nesse tempo. O mal prevalecerá. E buscar o bem. Será vergonhoso. O Senhor. Ficará de lado. Porque você terá vergonha. De buscá-lo. Porque o mal prevalecerá. Haverá um tempo. Em que. Buscar ao Senhor. Que o Senhor. Não será buscado. Porque quem o buscar. Colocará a cabeça. A prêmio. E muitos. Amarão mais. A sua vida. Do que o Senhor. Haverá um tempo. Em que o Senhor. Não será buscado. Ele. Terá sido banido. Das escolas. Das repartições. Dos lares. E ninguém. Saberá dele. Então. Não haverá. Quem o busque. A palavra do Senhor. Nos alerta. Que nos fins dos tempos. O amor de muitos. Esfriará. Então. Busque-o agora. Busque-o. Enquanto. É tempo. Busque-o. Enquanto. Ele pode ser achado. Busque-o. Enquanto. Ele pode. Ouvir. O seu clamor. O Senhor. Diz. Que se você. O buscar. A sua busca. Não será em vão. Ele diz assim. Buscar-me-eis. E me achareis. Quando me buscar. Desde todo. O vosso coração. Jeremias 29. Verso 13. Isaías. Vai além. Ele diz assim. Deixe o ímpio. O seu caminho. O homem mau. Os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor. Que se compadecerá dele. E para o nosso Deus. Porque ele é. Generoso em perdoar. Abandone o pecado. Abandone o erro. Você tem enganado. Você tem mentido. Você tem falsificado. Larga essas coisas. Volte-se para o Senhor. Porque ele é. Generoso em perdoar. Safonias é o profeta do dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor virá sobre aquele que diz ser povo de Deus. Mas também virá sobre todas as nações. Ele diz que o dia do Senhor virá especialmente por causa da prepotência. Da arrogância das nações e dos povos. Então ele aconselha que nos concentremos. E nos examinemos. Ele manda que ao nos examinarmos. Nos apeguemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Mas ele faz uma alerta. E eu queria que você atentasse a isso. O alerta é o tempo. Assim como Isaías diz assim. Enquanto se pode achar. A palavra de Safonias é assim. Antes que seja publicado o decreto. Capítulo 2, versículo 2. A mesma mensagem de Isaías com outra palavra. Enquanto Isaías diz buscar. Enquanto se pode achar. O profeta Safonias vai dizer assim. Antes que seja publicado o decreto. Quando o decreto for publicado. Acabou-se o tempo. Não terá mais jeito. O clamor não será mais ouvido. O grito de socorro não terá mais resposta. O arrependimento não valerá mais. Não deixe o decreto ser publicado. Lembra da parábola das dez virgens? Mateus 25, versos 1 a 13. O texto diz que eram dez virgens esperando o noivo para a festa. O texto diz que cinco eram prudentes. Levaram as suas lamparinas. Mas levaram azeite de reserva. E o texto diz que cinco eram insensatas. Porque elas não estavam muito preocupadas com a chegada do noivo. Elas iam para a festa. Mas sem nenhuma preocupação. E elas só levaram o azeite das suas lamparinas. O noivo demorou-se a chegar. E quando foi meia noite que ele chegou. Aquelas insensatas não tinham mais azeite. As suas lamparinas estavam apagadas. E elas então suplicaram as prudentes que dividissem o azeite com elas. Mas a resposta foi não dá para dividir. Não dá para nós e para vocês. O noivo ainda não chegou. Só veio o anúncio. Corram lá na venda e comprem e voltem. Há muita gente fazendo isso. Há muita gente deixando para a última hora. Para a última chance. Para a última oportunidade. Achando que vai dar tempo. Achando que dá para correr lá e resolver e voltar. Há muita gente no pecado. Achando que não, eu vou me arrepender. Na última hora eu me arrependo. Há muita gente fazendo o errado. Sabendo que está errado. Sabendo que o juízo de Deus vem. Mas acha que vai ter um jeitinho. Uma chance qualquer. Pois é. Foi assim que elas imaginaram. Enquanto elas foram. O noivo chegou. E aquelas cinco que estavam lá. Entraram para a festa. Quando as insensatas chegaram com as lamparinas acesas. O decreto já estava publicado. O tempo já estava vencido. A porta já estava fechada. E é exatamente isso que diz o texto. Entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Tarde demais. É por isso que a Bíblia diz. Que o dia da salvação é hoje. É agora. Se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Eis aqui e agora. O dia aceitável. Eis aqui e agora. O dia da salvação. Sabe quando é o dia de você se arrepender? Sabe quando é o dia de você mudar a atitude? Agora. Sabe quando é o dia de você buscar o Senhor? Agora. Sabe quando é o tempo de você se voltar para o Senhor? Nesse momento. Porque amanhã pode ser tarde demais. O decreto já pode estar publicado. A porta já pode estar fechada. Então se você quer fazer essa decisão. Se você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus. Aí onde você está. Você pode escrever aí no chat. Ou no comentário do Facebook. Dizendo. Eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus. E alguém da igreja vai falar com você. Alguém que está aí no YouTube. No Facebook. Vai falar com você. E nós queremos que. Você venha ser parte dessa igreja. Nós queremos ajudar você na caminhada. Mas talvez você seja um filho pródigo. Talvez você seja aquele que. Saiu dos caminhos do Senhor. Que saiu da casa do Pai. E arrogantemente. Achava que era alguma coisa. Agora você está descobrindo que não. Como Nínive. Que foi também desolada e destruída. Você está descobrindo que. Como filho pródigo. Você não é nada. Então é hora de você cair em si. Como fez o filho pródigo. Voltar. Voltar para o Senhor. Voltar para a igreja do Senhor. Se você é crente. Está afastado. Volta. Enquanto o decreto não for publicado. Enquanto a porta não for fechada. Se você está fazendo a reconciliação. Escreve aí também no chat. No YouTube ou no Facebook. Dizendo. Eu estou me reconciliando. Eu quero voltar para o meu Deus. Alguém da igreja que está aí assistindo com você. Vai anotar seu nome aí. E vai entrar em contato com você. Se você quer entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp aqui. O meu WhatsApp. Você pode anotar. É. O 98851-2862. Você pode falar comigo. Dizendo. Pastor. Eu entreguei minha vida a Jesus. Pastor. Eu me reconciliei. E eu quero ajuda para crescer na fé. Eu quero ajuda para não cair mais. Eu quero ajuda para que eu não vacile. E não seja apanhado no dia do Senhor. Ele deu-se para a minha e a sua salvação. Nós vamos a Deus porque a Camille. Camille Lopes. Se reconciliou com o Senhor. Deus te abençoe Camille. Se você não conhece alguém da nossa igreja. Que está aí no culto com você. Anota aí o meu WhatsApp. E me manda uma mensagem. A gente vai achar alguém da igreja para ele acompanhar. Meu WhatsApp é o 98851-2862. Alguém escreve aí meu WhatsApp para a Camille. Por favor. Cátia. Você que está aí no culto. Escreve meu WhatsApp para ela. 98851-2862. E pode ser que tenha mais alguém além da Camille. Se você está assistindo o culto com a gente. No YouTube ou no Facebook. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor. Está afastado. Faz como a Camille. Escreve aí. Eu quero voltar para o Senhor. Se você não é crente. E ainda não deu a vida a Jesus. Então você está correndo sério risco. Porque o dia do Senhor está chegando. Arrependa-se. Volte-se para Jesus. Receba Jesus como Salvador. Como Senhor da sua vida. Dê a vida a Ele. Se você fizer isso. Escreve aí também nos comentários. Dizendo. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Nós queremos como igreja lhe ajudar. Somos família de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus. Nasce de novo. É parte de uma família. Então nós queremos lhe ajudar a crescer na fé. Como parte dessa grande família. Para um dia estarmos com o Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Eu quero mais uma vez. Agradecer a todos vocês que estão conosco nesse culto. Tanto no Youtube quanto no Facebook. O culto vai ficar gravado aí. Se você depois quiser participar, assistir e compartilhar com alguém. Faça. Se você sabe trabalhar com mídias. Pode baixar o culto. Cortar a pregação. Mandar para alguém. Ou cortar a música que a Uri cantou. Ou que nós cantamos aqui. Nosso grupo de louvor. Mandar para alguém. Abençoar a vida de alguém. Com a mensagem da palavra de Deus. Muito obrigado. Você que está conosco. Eu agradeço aos membros da igreja. Que estão interagindo aí no Facebook. Que estão interagindo no Youtube. Porque nós somos igreja. E a gente precisa cuidar dos outros. E essa é a maneira que temos nesse momento. Não temos outra maneira. Então nós não vamos cruzar os braços. Nós não vamos esperar Jesus voltar. Sem que a gente faça nada. Sem que a gente tente salvar os outros. Nós vamos dar tudo que pudermos. Para salvar quem a gente puder. E para edificar os servos que a gente puder. Então esse é o meio que nós temos. Nós vamos usar esse meio. Você que está aí assistindo no Youtube ou no Facebook. Não fique só quietinho aí não. Cuide das pessoas que estão aí. Mande mensagem. Reage com as pessoas. Para que a gente cuide de gente. Porque só gente vai para o céu. Ou para o inferno. E nós queremos que todos sigam para o céu. Porque foi assim que Jesus morreu na cruz. Exatamente para que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado Deus por esse culto maravilhoso. Obrigado porque nós fomos edificados. Obrigado pela vida da Camille. Que voltou para os caminhos do Senhor. Como filho pródigo. Dizendo estou de volta. Que o Senhor possa recebê-la. Que o Senhor perdoe todos os pecados e erros da tua serva. Como aquele filho que voltou. Que o Senhor também tenha uma grande festa no céu. Pela volta dessa tua serva. E que nós como irmãos em Cristo Jesus. Família do Senhor. Possamos ajudá-la no crescimento. Na edificação. E na salvação dos seus parentes e amigos. Ó Deus que aqueles que ouviram. Que ainda não disseram sim para Jesus. Que a tua palavra trabalhe em seus corações durante a noite. E que ela frutifique trazendo vida a todos eles. E a nós que somos igreja. Que a tua palavra nos desperte enquanto é tempo. Que o amor de Cristo Jesus. A graça dele derramada sobre nós. A presença do seu Espírito. Que ele deixou para habitar em nós. O amor de Deus o Pai. Seja conosco. Agora e durante toda essa semana. E até a volta do Senhor. Em nome dele. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E que tenhamos uma semana abençoada. Deus abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto